Olá, amigos! Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro, que é o estudo da série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles, quadro Psicologia Espírita. Nós, atualmente, estamos estudando a obra Plenitude, que é a terceira obra da série psicológica da nossa veneranda estrutura. Para aqueles que tiverem interesse, por acaso, acessem esse vídeo por primeira vez, nós temos um grupo no WhatsApp, onde nós colocamos os links das lives, mensagens, estudos, palestras, tem em yurl.com barra lições de amor, vocês podem participar conosco, e a gente também tem um site onde nós colocamos a lista de todas as playlists dos estudos que fazemos aqui no canal, que é o t-i-n-y-r-l.com barra playlists estudos. Então, fiquem à vontade para acessar. Sobre o quadro série psicológica, nós já fizemos o estudo das duas primeiras obras da veneranda estrutura, Jesus e a atualidade e o homem integral completos. Então, se vocês tiverem interesse, podem acessar. Os outros vídeos da obra Plenitude também já estão prontos, se esse é o primeiro que você assiste. Nós sempre recomendamos que, antes de ouvir essas reflexões despretensiosas que nós fazemos, se unam conosco no estudo compartilhado com respeito a essas preciosidades com que Joana nos presenteia. Leiam a obra antes. É importante para terem conhecimento do assunto, da fonte estudada, que é o Espírito Joana de Ângeles. Então, o link se encontra na descrição desse vídeo. Vocês também podem comprar o livro pela editora Leal, ligada à Noção do Caminho. Então, façam esse estudo em conjunto conosco. Nós encorajamos a todos que façam. Alguns amigos nossos nos dizem que fazem parte de outros estados, de outros grupos, de outros centros espíritas, que usam os nossos vídeos para ajudar nos raciocínios, adicionar aquilo que eles têm feito. E a gente fica muito feliz com isso. Que bom que esse nosso esforço muito humilde, essa nossa oferta muito singela, tem sido de alguma sorte útil. Ficamos muito felizes mesmo. E encorajamos a todos que possam enviar comentários, questões, caso ajam, sempre preservando detalhes da vida pessoal de outra e para evitar exposição. A gente sempre diz que os vídeos da série psicológica não substituem psicoterapia nem análise. E essa não é uma psicoterapia de grupo ou uma análise de grupo. Nosso objetivo aqui é refletir sobre esses dilemas do espírito, sobre perspectivas mais generalizadas, a fim de que nós possamos aurir paz, consolo, conforto, algum discernimento e lucidez sobre os problemas pelos quais nós vimos atravessando. Então, nosso objetivo também não é dar aulas de psicanálise, de psicologia, né? Ou outras doutrinas religiosas. Pelo contrário, é a gente estudar a psique, estudar a essência do espírito, com base no que Joana nos traz, calcado na filosofia moral de Jesus. Tudo bem? Então, na esperança de que seja de alguma sorte útil, vamos então começar por hoje. Hoje nós vamos abordar o capítulo de número 3, Origens do Sofrimento. Como disse em alguns encontros nossos anteriores, Os cinco primeiros capítulos da obra Plenitude são tratados sobre o sofrimento. Então, é muito interessante essa obra também por isso. Como a gente também já disse, Joana, coloca trechos do budismo e outras referências que nos ajudam a penetrar com mais profundidade nesses temas relacionados à nossa integralidade enquanto espírito, na nossa plenitude. Então, a gente vai falar muito sobre sofrimento, libertação do sofrimento no decorrer desse livro. Então, hoje, como a gente também prometeu no vídeo anterior, a gente vai deter os nossos raciocínios iniciais sobre o capítulo 5º de O Evangelho Segundo o Espiritismo. A gente vai fazer um passeio por todas as mensagens do capítulo Bem-aventurados os Aflitos, porque tem tudo a ver com as origens dos sofrimentos e com o que a doutrina espírita nos explica sobre isso. Tudo bem? Mas antes de começar, como é hábito das nossas reuniões, a gente vai fazer uma prece para que nós possamos nos aclimatar psiquicamente. Senhor Jesus, te agradecemos pinhoradamente por essa oportunidade imperdível. Aqui estamos mais uma vez, humildemente, te rogando. Tente piedade de nós. Ajuda-nos no nosso esforço muito humilde de conseguirmos desenvolver raciocínios em torno de um tema que nos aflige a todos. Para que todos, todos possamos sair daqui mais encorajados, mais animados, mais esperançosos com respeito à nossa vida e aos nossos potenciais. Que nós possamos entender a Vossa misericórdia e a justiça divina. Que possamos nos responsabilizar pela parte que nos cabe na vida. E que possamos amá-la, aceitá-la, agradecer por ela, como nós a temos. Afim de que possamos desenvolver também nós condições melhores para viver. Que o Senhor abençoe os nossos bons propósitos. Nos ilumine e nos guarde. Nos envolva com a sua paz e proteção. Que assim seja. Então, gente, vamos, como prometido, começar com o estudo do Evangelho Segundo Espiritismo. Só para explicar o porquê disso, Joana, antes de adentrar no capítulo de número 3, vai colocar um trecho do item 7 de o Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 5, citando Os sofrimentos, devido a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Bom, quando nós compulsamos o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo relativamente extenso de o Evangelho Segundo Espiritismo, a gente tem diversas mensagens. Algumas mensagens escritas por Kardec, as primeiras, e outras que são instruções dos Espíritos sobre o tema do sofrimento. Capítulo 5º fala sobre a temática das aflições, do sofrimento, das consolações e das esperanças também. É interessante porque nada na codificação é posto ao acaso. Kardec, como insígnio codificador, tem o cuidado de encadear as mensagens que ele escreve sobre a inspiração dos benfeitores que o assistem na codificação numa ordem lógica. É como se Kardec adivinhasse que quando alguém abrisse o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, já viesse com aquelas perguntas na cabeça, buscando aqui a resposta. Por isso, a primeira mensagem é intitulada Justiça das aflições. Na verdade, antes da primeira mensagem, Kardec coloca um trecho das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, que o Cristo vai dizer, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aí ele continua com outras bem-aventuranças. Mas quem são esses que choram, que serão consolados? São necessariamente aqueles que se colocaram de forma humilde, se colocaram de forma resignada perante o Senhor, aceitando as ofertas que vinham do alto. Então, não adianta a gente se apresentar perante o Criador de um modo béspota, orgulhoso, presunçoso, achando que somos merecedores de méritos que ainda não trabalhamos para conquistar e pensando que assim seremos consolados das nossas aflições. Isso não significa que Deus deseja nos punir, mas que sempre deseja nos educar. E por vezes nós nos colocamos nessa condição de crianças birrentas, frustradas, contrariadas do nosso desejo. Tema, aliás, que Joana vai abordar nesse capítulo. O desejo. Com uma dessas ameaças perturbadoras das emoções. Mas voltando a Kardec, ele inicia o capítulo falando sobre justiça das aflições. Então se a gente esperava abrir o capítulo quinto com aquele sentimento, ó meu Deus, como eu sou pobrezinha. Sou vítima do destino. Isso que me ocorre me fez cair nas malhas do ódio de outrem. Tenho muitos inimigos. Pobre que sou. Sou uma desafortunada. Numa vida sem pausas, sem alívios, sem refrescos. Não. As aflições são justas. Porque Deus é justo. Essa é a ideia geral da mensagem. Então Kardec vai dizer, por exemplo, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem se realizar na vida futura. Isso significa que a vida na terra se resume a um martírio? Não. Mas a vida na terra não é um colorido 100%, que é o que a gente vai ver. A vida na terra pressupõe sacrifício. Eu preciso ter ainda, infelizmente, por conta do estágio evolutivo em que me encontro, um manguilhão para que eu possa me mover. É interessante que na obra Paulo Estevam, pelo Espírito Emmanuel, quando Saulo se interna no deserto com Áquila e Prisca, Emmanuel vai utilizar uma expressão para definir Áquila. Ele é um daqueles temperamentos que se movem sem a presença do aguilhão. Ou seja, aquela ponta afiada que nos propere para a frente. Infelizmente, a maioria de nós não estamos no estágio evolutivo de Áquila e precisamos do aguilhão. Daí a importância e a justiça das aflições. E Kardec termina a mensagem dizendo, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa e como Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Então, esse pressuposto básico, com base naqueles parâmetros, naquelas características, naquelas qualidades que provém de Deus, que Deus não pode deixar de ter, está a justiça e a eterna bondade. Então, se a gente sofre e Deus é justo, deve haver alguma explicação que a gente vai investigar nesse capítulo. A mensagem subsequente fala sobre causas atuais das aflições. Olha que interessante. No espiritismo, a gente poderia imaginar, bom, Kardec vai privilegiar, por conta da noção da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade das existências, que a aflição de hoje é resultado do drama de ontem. Mas não. Ele privilegia que o nosso olhar esteja atento às causas presentes, justamente para que a gente não utilize o conhecimento que a gente tem sobre pluralidade das existências e reencarnação como defesa psicológica para a gente fugir ou se evadir das responsabilidades do presente. Então, nós, no presente, muitas vezes cometemos equívocos que desde o presente passamos por amargar as consequências mais imediatas do que fizemos. não é punição nem castigo, é uma forma de provar a lei de ação e reação a cada um segundo as suas obras, como disse Jesus. Então, nesse capítulo, ele já evita que a gente faça aquela pergunta, certo, pobre de mim, aí eu passei pela primeira mensagem, certo, pobre de mim que sofro tanto, mas entendo que esse sofrimento é justo, mas isso só pode ter sido porque numa encarnação anterior devo ter feito muita coisa errada, mas hoje eu sou uma pessoa completamente transformada e não sofro. Então, justamente para barrar isso que poderia nos transformar num orgulho, numa dissimulação do nosso egoísmo, Kardec coloca esse balde de água fria chamado causas atuais das aflições. Então, ele inicia dizendo as vicissitudes da vida são de duas espécies ou se quisermos tem duas origens bem diversas que importa distinguir. Umas tem sua causa na vida presente, outras fora dessa vida, mas ele começa pelas causas da vida presente. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos males são a consequência natural do caráter e da conduta daquele que os sofre. Ou seja, pressupondo a justiça das aflições, ninguém sofre por engano, por erro, por equívoco do Criador. Isso não existe. Nós sofremos por uma consequência direta das nossas faltas nessa vida ou em outra. E isso decorre necessariamente do nosso caráter, da nossa conduta, das nossas escolhas. Afinal, o livre-arbítrio foi conferido pelo Criador para que a gente tivesse relativa liberdade para, nas experiências, construir a nossa felicidade ou a nossa desdita. Por isso que Kardec vai dizer o homem é assim num grande número de casos o autor de seus próprios infortunios. Como eu gosto dessa frase. Essa frase é elucidativa, é clara, objetiva e também consoladora. Porque se eu em um grande número de casos ainda sou autora do meu próprio infortúnio, da minha desdita, da minha infelicidade, também posso ao contrário ser a autora do meu júbilo. Basta que eu empregue as minhas forças nesse caminho, no caminho do exercício da lei de amor. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas, eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto e também não deixa esquecida nenhuma lágrima derramada, nenhum sacrifício feito, nenhum gesto de abnegação e coragem, nenhum devotamento fica esquecido, por mais que seja anônimo, por mais que seja silencioso, que ninguém testemunhe, Deus tudo vê. Então a justiça de Deus é perfeita, justamente nesse sentido da sua onisciência, da sua onipresença. E que a gente saiba que ninguém será feliz fazendo o mal do outro. Ninguém pode construir a felicidade destruindo a felicidade do outro. Isso é bem comum da gente refletir e pensar no contexto dos relacionamentos amorosos. Outras vezes por causa de um desejo a gente se envolve com uma pessoa que já está em outra relação e a gente inventa uma série de mecanismos e defesas pra poder saciar o nosso desejo se desincumbindo de importar-se com a felicidade do outro. Às vezes a gente deseja que aquela relação finde sem ponderar as consequências da desdita do próximo que pode culminar em suicídio, que pode culminar no assassinato, num grande vazio existencial, numa depressão profunda, na miséria às vezes, pensando apenas na nossa própria felicidade. Então, essa responsabilização que provém desse texto é muito importante pra que a gente entenda as origens dos sofrimentos. Passando pro próximo texto, causas anteriores das aflições. Como Kardec bem ponderou, há duas raízes distintas pros sofrimentos. Aquelas da vida presente, aquelas da vida anterior. Então, nas causas anteriores das aflições, ele começa dizendo, mas, se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-los por fatalidade. A gente também precisa ter cuidado com a superestimação da nossa personalidade. Puxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, caridosa, dou tudo que tenho, sou capaz de ficar despida para dar a minha roupa àquele que sente frio, tirar da minha boca para dar ao outro. Essa análise, primeiro ponto, é sincera, verdadeira mesmo? Se eu puder compulsar, eu tenho provas para corroborar isso? Ou esse é um anelo que eu tenho, um desejo, é um anelo que gostaria de chegar nesse ponto de caridade absoluta? É o primeiro ponto. Porque, se isso realmente for verdade, pelo menos aparentemente, que às vezes a gente esquece do mal que fez. Então, aparentemente, se as causas não podem serem encontradas de modo nenhum nessa existência, realmente deve repontar a outras, alguma justificativa há de ser. E, ele continua dizendo, em virtude do axioma que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E, desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa, sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontre na vida atual, é porque pertence a uma existência precedente. Então, a gente vê casos, por exemplo, de uma criança que acaba de nascer com uma paralisia gravíssima. A gente vai falar sobre isso. Nem sempre é uma expiação, mas pode ter sido inclusive uma prova, escolhida pelo espírito até. Mas, se a criança acaba de nascer, não foi feito nada naquela existência. Então, sendo Deus soberanamente justo e bom, só pode ser repontada a uma anterior. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência terrestre, mas, jamais escapa as consequências de suas faltas. No senso comum, a gente tem sempre essa ideia, aqui se faz, aqui se paga. Só que essa ideia falta uma complementação, nesta ou em outras existências. Então, de fato, aqui se faz, aqui se paga, ou seja, se eu incorro em erro durante a existência terrena, preciso retornar à carne para resgatar as minhas faltas. Mas, ou falta oportunidade em uma determinada reencarnação, ou outras provas se sobrepõem em prioridade para aquela reencarnação, ou não tem tempo suficiente por alguma outra demanda, enfim, não fique descansado, né? Ou melhor, fique tranquilo que, se você ainda não conseguiu resgatá-las todas em uma determinada existência, reencarnará para tanto. Isso não fica escapado das consequências. Kardec também elucida que os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Ou seja, não há o fato da gente carregar o fardo de que, de certo modo, não estivéssemos envolvidos com tanto. A exceção das missões e das escolhas de certas provas que o espírito faz, mesmo sem precisar passar por dramas tão dolorosos que o faz para poder evoluir, mas porque é faltoso, talvez, em outros tipos de áreas e escolhe aquela prova difícil para poder avançar mais depressa. mas as faltas existem com as devidas exceções. Mas o que não há é uma punição de um inocente. Esses erros que ocorrem na justiça humana, de prender o inocente, do inocente a ser sentenciado por um equívoco de julgamento, por uma omissão do juiz, isso não existe na lei divina. Pode existir na lei humana, mas da lei divina não. A lei divina não erra. E quando nos elevamos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece. A cada um é dado o que precisa. Ou seja, muitas vezes nós nem mereceríamos a oportunidade de estar reencarnados com essas condições maravilhosas que temos. Mas por acréscimo de misericórdia divina nos foi conferido como se fosse assim, vou te adiantar isso para que você tenha uma condição melhor de resgatar as suas faltas, mas aguardo o seu esforço, o seu trabalho para recompensar esse adiantamento que foi feito. É como se a gente estivesse trabalhando e aí a gente ainda não completou um ano e portanto não pode tirar férias, mas tem a necessidade por algum motivo de tirar sei lá uns três dias fora do trabalho para resolver algum problema, fazer alguma coisa, alguma demanda familiar. E aí a gente pede ao chefe ó chefe eu estou me preocupando muito com essa questão, se você me adiantar três dias desse descanso, dessa folga, eu prometo que quando eu voltar, como eu não posso tirar férias ainda, eu trabalho para compensar esses dias, mas eu te afianço isso. Com planejamento reencarnatório é análogo, a moeda de troca também é o trabalho, só que o trabalho de aprimoramento íntimo. Kardec também diz as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, que é a questão da expiação que a gente vai ver mais pra frente. Então, o sofrimento ele se trata frequentemente de provas escolhidas pelo espírito e a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Joana trabalha esse conceito mais aprofundamente de forma mais aprofundada e aí a gente vai ter condição de falar sobre isso, falar sobre essas diferenças. E aí Kardec diz os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Na obra O Céu e Inferno Kardec vai dizer de um modo análogo que cada um de nós padece ou sofre em virtude de nossas próprias imperfeições. Então toda mancha nos impede a entrada nos mundos felizes, por isso ainda estamos num planeta de provas e expiações. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Aquele, portanto, que muito sofre deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Isso é bastante controverso, porque quando a gente passa pelo sofrimento a gente quer que acabe logo. A gente quer se ver livre do sofrimento para poder respirar mais aliviado. Mas quando a gente eleva o nosso olhar acima da vida material, a gente percebe que esse sofrimento é um elemento de progresso. E quanto mais resignados, mais fácil de vencer nessa prova. E aí vem a questão do esquecimento do passado. Mas como eu posso sofrer por algo de que não me lembro o que fiz? Isso é injusto, muitas vezes dizemos. Em relação a essa questão, Kardec escreve esse texto. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Ou seja, se pequei, digamos assim, e não me lembro o que fiz, como posso me retratar? Eu preciso saber os pontos em que eu errei com o objetivo de resgatar as minhas faltas. Então, estou sofrendo por sofrer. E aí Kardec diz que não e explica porquê. A lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas e nos tira aquilo que poderia nos prejudicar. Dito de outro modo, se quisermos analisar em que pontos nós falimos nas outras reencarnações e nesta, é só observar nossas tendências viciosas. Se a gente quiser saber qual o gênero das nossas provas, o que a gente precisa resgatar em termos de faltas, é só nos perguntarmos o que é tão difícil para a gente vencer na atual reencarnação. Eu tenho uma tendência à agressividade, sou muito reativa quando as pessoas fazem críticas em relação a mim ou quando me tratam de uma forma que eu acho que eu não mereço, isso é a falta que eu preciso resgatar. Eu tenho uma incompatibilidade afetiva dentro do meu lar, me sinto profundamente incomodada na presença de um parente, preciso entender o motivo pelo qual há esse incômodo, porque há faltas nesse sentido que preciso resgatar. Eu tenho uma tendência de enganar as pessoas e de me aproximar delas para conseguir algum benefício para o meu próprio interesse pessoal, essa tendência mostra aquilo que eu venho fazendo com repetição nas últimas existências e preciso analisar moralmente isso é adequado com o ideal que eu abraço ou não. Então essas tendências elas conseguem apontar para a gente as faltas como uma guilhão na consciência sem necessariamente a gente lembrar do detalhe que seria para nós talvez muito constrangedor e atormentador, principalmente naqueles que já tem um pezinho no complexo de cu. Esse esquecimento só existe durante a vida corpórea e não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado nunca a perde e aí Kardec fala sobre a emancipação da alma que muitas vezes temos sonhos reveladores dormimos e acordamos com uma mensagem na cabeça um conselho na cabeça que a gente não lembra exatamente quem disse de onde veio aquela frase se aquilo foi nosso ou de outra pessoa quem a gente encontrou o que a gente fez mas aquele conselho tá vivo aquela ideia tá viva essa também é uma forma da gente visitar o passado e isso nos dá mais elementos pra construir o nosso futuro mais de tudo aí ele fala sobre um dos itens mais importantes motivos de resignação Kardec vai falar deveis considerar-vos felizes por sofrer porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura é sempre a questão de elevar o nosso olhar para o sofrimento se a gente colocar o nosso olhar de finitude na mesma existência realmente será muito aleatório e injusto sofrer por sofrer sem conscientemente ter feito nada quanto a isso mas quando a gente admite a pluralidade das existências nós percebemos que devemos dar graças a Deus por sofrer porque foi o financiamento do empréstimo que a gente tomou e a gente está entre aspas pagando esse financiamento com parcelas bem menores do que foi a nossa dívida inicial o homem que sofre e aí Kardec faz essa analogia mesmo é semelhante a um devedor de uma grande soma e é este o sentido das palavras do Senhor bem-aventurados os aflitos porque serão consolados eles são felizes porque pagam as suas dívidas e porque após a quitação das dívidas estarão finalmente livres por isso é importante a gente pensar que a gente não carrega fardos dos outros carregamos os nossos próprios fardos e precisamos dar graças a Deus por essa oportunidade de quitar essas faltas Kardec diz ainda a falta de submissão à vontade de Deus é um agravante da falta cometida antes ou seja eu errei Deus deu-me uma oportunidade de poder reparar o meu erro e eu estou reclamando para reparar o meu erro é a falta da falta e de maneira que as reclamações das aflições se não aceitamos com resignação como alguma coisa que merecemos se acusamos a Deus de injusto isso nos faz contrair uma nova dívida não é aquela história de assim então eu vou precisar sofrer e calado isso seria um tipo de violência invalidar a minha voz não posso reclamar a grande questão não é bem por aí é no seguinte pensamento nós precisamos entender o funcionamento da reparação das faltas porque reclamar fica ilógico você está reclamando pela oportunidade que tem de reparar os pontos em que errou fica estranho porque muitas vezes pedimos essa oportunidade de sofrimento de aflição mas pedimos então o nosso olhar elevado acima da vida atual é a forma que a gente tem de não nos comprometer mais e disso também ajudar a aliviar o nosso sofrimento e receber o consolo que a gente tanto almeja o homem diz Kardec pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena a certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e o encoraja e em vez de se lamentar ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar a diminuição da importância das coisas mundanas a moderação dos desejos humanos isso tudo também ajuda no alívio desse sofrimento então pensar que essa temporada que nós estamos na terra para resgatar as nossas faltas é muito curta em relação à eternidade e a forma como sofro também muda muito com respeito à vida que leva eu posso tornar o fardo ainda mais pesado do que já é ou ter a sensação de que ele é mais leve do que efetivamente é a depender da forma como eu vejo a situação em seguida Kardec escreve o texto maravilhoso do suicídio e a loucura e destacaria dessa parte a primeira frase a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio ou seja evitar a desesperança então a calma e a resignação nos faz aguardar e buscar novas razões para poder seguir nessa existência sem apressar o nosso retorno voluntariamente o nosso retorno à pátria espiritual em condições com certeza bem piores do que a que temos hoje aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes facilmente adquire paciência ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos é por exemplo o que a gente passa quando enfrentamos uma depressão muito profunda o indivíduo não consegue estar no fundo do poço e não consegue ver nenhuma forma de sair daquela posição isso aumenta a desesperança é como se ele fosse passar eternamente a vida naquela condição sem nenhum meio de poder salvar daquilo então ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos e o que é a vida humana em relação à eternidade se não bem menos que um dia então se a gente consegue relativizar relativizar também a nossa os nossos sofrimentos dessa vida presente em relação às outras oportunidades que nós teremos de viver isso também pode conferir uma alívio ao nosso sofrimento a incredulidade a simples dúvida quanto ao futuro as ideias materialistas em uma palavra são os maiores incentivadores do suicídio porque produzem a frouxidão moral e aí o espiritismo nos mostra os próprios suicidas revelando sua situação infeliz provando que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua vida é um ato contra a lei divina como nós sabemos e aí a gente termina essa parte de textos elaborados por Kardec e passa aos textos das instruções dos espíritos sobre as aflições deixa eu só falar uma coisa gente rapidinho vocês me perdoem mas hoje provavelmente a gente deve passar de uma hora no vídeo porque é importante a gente dialogar com bastante vagar com bastante detalhe sobre esses meandros do sofrimento para que a gente possa chegar no texto de Joana tá certo então conto com a paciência e misericórdia de todos passando ao texto das instruções dos espíritos a gente tem um texto de Lacordaire sobre o bem e o mal sofrer poucos sofrem bem poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus o desânimo é uma falta Deus vos nega consolações se não tiveres coragem ou seja as provas pressupõem um passo básico para todas perseverança se a gente não tem condição de seguir as provas e as abandona o trabalho está todo a ser feito agravado pela falta de não ter tido coragem para enfrentar isso é diferente de vivenciar as provas e com base no nosso esforço ter avançado e chegar em pontos em que não nos foi mais possível avançar então é super importante que a gente não desista muitas vezes a nossa prova consiste nisso passar por uma dificuldade sem desistir seguindo sempre adiante o fardo é proporcional às forças como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem a recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição então que a gente fique aliviado porque as provas difíceis são o prenúncio de uma vida mais feliz isso é um grande alívio significa que todos nós temos condição de enfrentar as aflições que temos temos ombros fortes o suficiente para carregar as nossas cruzes e também não podemos subestimar essa nossa capacidade essa resignação com que a gente enfrenta a situação também será recompensada no futuro e aí Lacordaire faz uma analogia perfeita em relação ao militar o militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção sede como o militar não aspireis um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta ou seja tal qual um jogador de futebol também que não é escalado que fica no banco e fica se aquecendo com a expectativa de entrar no campo de fazer um bom jogo de fazer algum gol de ter destaque naquela partida ele se sente frustrado também de ficar no banco gostaria de ir para o campo então assim também nós que a gente não fique com aquela ideia fantasiosa ai seria melhor que a gente estivesse num mundo espiritual e não nessa vida de sofrimento quero voltar logo para o mundo espiritual não a gente cresce aqui a gente cresce na prova a gente cresce na carne a gente cresce né se internando no vaso físico incorporando essa personalidade tendo as relações e crescendo com isso é assim que a gente cresce então vamos nos manter na luta no campo de batalha para que a gente tenha também proporcionalmente a recompensa pelas nossas vitórias não vamos fazer apologia a inação ou a preguiça ao ócio tudo na vida é trabalho e na vida em todos os mundos o homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso e quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência da cólera ou do desespero dizei com justa satisfação eu fui o mais forte eu acho essa parte tão linda me dá a ideia de Paulo no fim da sua carreira que lutou o bom combate e que é assassinado e quando é recebido pelos benfeitores espirituais pelo próprio Cristo ele é recebido como aquele que foi o mais forte que venceu essas batalhas que não desistiu que perseverou até o fundo esse deve ser o nosso móvel o nosso maior exemplo que a gente nunca se canse que a gente sempre lute bastante para vencer essas nossas más inclinações para que a gente também se sinta vitorioso e a mensagem seguinte é de Santo Agostinho sobre o mal e o remédio em que ele vai dizer ainda que tivesse de sofrer uma vida inteira que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé amor e resignação vós que pedisteis para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico sabieis que quanto mais dura fosse a prova mais gloriosa seria a vitória ou seja o mal que ainda há em nós precisa ser vencido com esse esforço sobre nós mesmos e quanto mais dura é a batalha maior a nossa recompensa então que a gente possa aquietar o nosso coração ter coragem suficiente e força para lutar a fé é o remédio certo para o sofrimento ele aponta sempre os horizontes do infinito ante os quais se esvai os poucos dias de sombra do presente então a fé é o remédio ao mal para que a gente possa seguir adiante na mensagem de François Nicolas Madeleine a felicidade não é deste mundo uma mensagem bastante controversa que as pessoas discutem muito não, a felicidade é desse mundo sim mas o sentido de que o autor espiritual tenta dar nessa mensagem é de que essa felicidade sem mescla não existe na Terra é uma utopia e graças a essa ilusão de felicidade absoluta as gerações sucessivamente lutam e se perdem sem jamais alcançarem então é importante a gente saber que lógico que há prazeres há alegrias que são muito legítimas que podem ser usufruídas desde a vida presente mas a felicidade absoluta está guardada para outros mundos mundos felizes quando nós já estivermos mais evoluídos na mensagem seguinte de sanção ele fala sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras quando por desígnio divino nós não estamos falando de formas de antecipação de morte por vontade do sujeito quando por desígnios divinos a pessoa retorna à pátria espiritual por conta de um planejamento reencarnatório isso não inclui suicídio e aí sanção explica que nesses casos a gente deve se regozijar ao invés de chorar porque apraza a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias e que a gente também precisa ser consolado em relação a isso que aguarde em Deus porque foi da sua vontade também que esse espírito retornasse à pátria espiritual e que a gente continue seguindo em frente com as nossas provas com coragem tem uma mensagem de Fênelo um homem de bem teria morrido em que ele fala sobre algo que circula muito no seis comum que nós dizemos frequentemente ao falar de um malvado que escapa ao perigo se fosse um homem de bem teria morrido e que na verdade nós estamos cometendo uma blasfêmia porque aquele que parte sendo bom terminou sua tarefa e aquele que não é um homem de bem e que ficou talvez nem tenha começado ainda então muitas vezes por trás dessas palavras está o desejo da gente querer que o mal não tenha tempo de acabar a sua tarefa e que o bem continue preso à terra então a verdadeira liberdade está na verdade no desprendimento dos laços corporais enquanto na terra nós estamos num cativeiro e que frequentemente o que nos parece um mal é na verdade um bem ou seja enquanto nós estamos na vida nós estamos enfrentando as duras provas da nossa existência com o objetivo de construir aqui a nossa felicidade futura na nossa verdadeira existência então ao invés de desejar entre aspas a morte dos maus a gente deve desejar que eles continuem na vida física mesmo que isso contrarie o nosso desejo porque é o melhor para eles é o melhor para nós porque o mal na verdade está em nós todos temos alguma parcela de mal então é importante que a gente continue na vida física para ter condição de resgatar as nossas faltas na mensagem também de Fênelo sobre os tormentos voluntários a gente vê que muitas vezes nós agravamos os tormentos então ele diz a felicidade sem mescla não existe na terra entretanto apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo dessa vida ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa então é lógico que a gente não será plenamente feliz mas a gente precisa desfrutar de um bem-estar possível não obstante o sofrimento e aí ele fala haverá tormentos maiores que os causados pela inveja e pelo ciúme para o invejoso e o ciumento não existe repouso sofrem de uma febre incessante quantos tormentos consegue evitar ao contrário aquele que sabe se contentar com o que possui tanto em relação às as posses materiais como em relação a manter a calma durante um momento de tormento índio em seguida tem uma mensagem de Delfine de Gerardin sobre a verdadeira desdita em que destacaria um trecho a desdita é a alegria o prazer a fama a fútil inquietação a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência oprimem o pensamento confundem o homem quanto ao seu futuro a desdita enfim é o ópio do esquecimento que buscais com mais ardente desejo e na próxima que a mensagem sobre a melancolia de François de Geneve ele fala sobre uma vaga tristeza que por vezes invade os nossos corações e nos faz sentir uma vida amarga que muitas vezes é o espírito que ansiando por mais liberdade se vê no cativeiro preso no corpo durante a vilegiatura carnal e que a gente precisa ser forte e corajoso para suportar pensando sempre que esse período é um período muito curto e que vencendo essa prova aqueles que são a nossa família espiritual se alegrará com a nossa chegada com o nosso retorno ao mundo dos espíritos para nos conduzirem a um lugar onde a gente não vai padecer tantas amarguras e aí gente já estamos caminhando para o fim tem uma mensagem atribuída a um anjo de guarda provas voluntárias e verdadeiro silício em que ele vai falar um pouco sobre a questão do mérito que consiste em enfrentar provas para aliviar os outros então ele diz mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar e perseverar na luta e não se desesperar quando não se sai bem e nunca em deixar as coisas correrem o que seria antes preguiça que virtude ou seja não é abandonar-se eu estou passando por uma prova vamos dizer recebo diagnóstico de um câncer deixo-me morrer sendo que por exemplo eu tenha condições financeiras para poder enfrentar a situação de outro modo então não vou me abandonar isso não é virtude quando os sofrimentos e as privações tem por fim o bem do próximo se trata de caridade pelo sacrifício quando não só tem por fim o bem próprio porque se trata de egoísmo pelo fanatismo são aquelas pessoas que se autoflagiciam antes os santos se autoflagiciam com os chicotes e outros instrumentos de tortura em relação ao próprio corpo hoje esses flagícios são muito mais mentais nisso há egoísmo por fanatismo porque eu não estou sendo útil a ninguém pelo contrário estou até me prejudicando em relação ao meu equilíbrio psíquico para o enfrentamento das provas não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito porque tem desnecessidade de todas as forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio quantas vezes a gente vê rotinas bastante degradantes para o corpo desidratações jejuns muito prolongados que respeitando as motivações religiosas ou outras qual a utilidade disso para o enfrentamento das provas e ainda vós que vos retirais do mundo para evitar as seduções e viver no isolamento qual a vossa utilidade sobre a terra onde está a vossa coragem nas provas pois que fugis da luta e desertais do combate são aquelas pessoas que muitas vezes se deixam isoladas em relação a fogem do enfrentamento com as dificuldades para viver isoladas até orando ou dentro de monastérios sem serem úteis de modo algum também não tem aqui qualquer juízo de valor sobre isso mas aqui o anjo de guarda fala exatamente sobre essa questão da utilidade e a seguir vem uma série de perguntas que Kardec faz e alguns espíritos respondem dessas perguntas eu vou ressaltar só algumas respostas do espírito conhecido como Bernardin que é muito interessante sobre um tema muito atual quando a gente vê alguém em sofrimento e diz ah ele está sofrendo porque são as provas dele da reencarnação e não ajuda então o espírito vai dizer não digais ao verdes ao verdes um irmão ferido é a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso mas dizei ao contrário vejamos que meios o nosso pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento do meu irmão isso entra nas pessoas que passam pela prova da miséria absoluta entra para os obsidiados ah o espiritismo me ensinou que o obsidiado não é vítima não é coitadinho ele mesmo é algoz de si mesmo né construir o seu próprio infortúnio deixa lá ele pagar pela obsessão sem auxiliar se a gente tem meios para isso né então o espírito termina dizendo auxiliai-vos sempre pois em vossas provas mútuas e jamais vos encareis como instrumentos de tortura porque ainda tem aqueles que agravam mais o sofrimento do outro esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração sobretudo aqueles que são espíritas então a gente estamos satisfeitos por termos feito essa caminhada pelo capítulo quinto de o evangelho segundo o espiritismo e agora finalmente a gente vai chegar no capítulo três da obra plenitude em que joana vai falar sobre as origens do sofrimento é muito útil a gente fazer esse passeio pelo evangelho segundo o espiritismo para perceber que joana nada mais faz do que corroborar aquilo que a filosofia moral cristã e aquilo que a doutrina espírita já apresenta então ela começa o texto ratificando Kardec o homem é a síntese das suas próprias existências experiências autor do seu destino então a responsabilidade e a autonomia nossa são incontestáveis os fatores que programam as condições do renascimento no corpo físico são o resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre arbítrio pessoal a opção por como e quando agir libera o espírito do sofrimento ou agridou nas suas tenazes ou seja está a nossa disposição escolher se a gente vai querer retardar o sofrimento ou postergá-lo ainda mais e isso disso depende os nossos atos e os nossos pensamentos porque por vezes na boca a gente conserva o dito quero atenuar o meu sofrimento e na verdade a gente não reflete isso nas nossas ações desse modo o indivíduo é o resultado das suas atividades anteriores nem sempre porém se apresentam esses efeitos imediatamente embora isso não libere dos atos praticados foi o que a gente viu no evangelho não se preocupe não que a conta chega para o que a gente faz seja de bom seja de ruim então as construções do bem de modo análogo também se refletirão no comportamento posterior do indivíduo sem que necessariamente tenha um caráter instantâneo algumas pessoas nessa época de pandemia já me perguntaram Patrícia caridade da imunização espiritual para a gente não contrair covid complicado acho que até já comentei isso aqui nos nossos estudos complicado a gente dizer isso a própria Joana está dizendo o bem que a gente faz nem sempre tem um caráter instantâneo de resposta de reflexo então a gente precisa se acostumar a criar esse automatismo no bem até que seja a nossa resposta mais imediata e aqui Joana vai fazer a distinção entre provação e expiação que é muito interessante que eu prometi que seria falado mais tarde ambos provação e expiação objetivam educar ou reeducar predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda e aí ela fala sobre aprovação como uma experiência requerida ou proposta para que a gente possa ter uma lição a ser aprendida pela experiência se apresenta como tendências aptidões limites possibilidades sob controle dores suportáveis alegrias sem exagero tudo que faculte uma ampla colheita de resultados educativos e nesse mapa dos compromissos não se figuram as injunções mais aflitivas os problemas mais graves as conjunturas traumatizantes irreversíveis então as provações são propostas iluminativas são convites e ela dá alguns exemplos de provas o malogro de alguma aspiração o fato da gente não alcançar aquilo que desejava o desafio perante algumas metas que nos parecem inalcançáveis as dores do processo de desgaste orgânico e mental sem culminar nas quietas profundas nas paralisia as alienações e doenças irrecuperáveis são todos exemplos de provas as dificuldades as pedras no caminho poxa mas eu sempre tentei com todos os meus com todas as minhas forças sei lá me tornar uma empreendedora montar um negócio e ser bem sucedida e todas as empresas que eu montei até hoje não deram certo sempre fali tive prejuízo perdi muito emprego e aí eu não desisto por exemplo continuo perseverando naquilo até o fim de tentar a depender de como esteja ajustada a minha prova porque por exemplo vai que quando eu me torno uma grande empreendedora sei lá o sucesso sobe a minha cabeça fico ávida por dinheiro e acabo me perdendo então em determinado ponto isso pode ser insuperável por outras razões mas geralmente esse é um exemplo de prova a prova da dificuldade para que eu possa lutar e me reajustar mais até conseguir lograr êxito só que nesse caso são metas que parecem inalcançáveis mas não são e aí Joana também vai dizer poder se identificar essa providencial escolha na resignação e coragem demonstradas pelo educando e até mesmo na sua alegria diante das ocorrências dolorosas ou seja a forma de enfrentamento das dificuldades mostra se aquilo é uma prova ou se é uma expiação é um indicativo então se eu sou uma pessoa muito indignada muito revoltada muito insatisfeita provavelmente ou eu estou perdendo na prova a prova acabou sendo mais desafiadora do que eu estava preparada ou efetivamente aquilo não é apenas uma prova por conta da minha postura em relação ao amadurecimento psicológico para enfrentar os desafios dolorosos sobre as provas elas não têm um caráter punitivo educam de forma consciente incentando ao aproveitamento da ocasião de forma mais eficiente e lucrativa e essas provas elas geralmente mudam de curso durante a reencarnação podem se suavizar ou se agravar a depender do desempenho do espírito a eleição de certas injunções mais difíceis no processo evolutivo portanto representa um grande ato de sabedoria por quê? porque nós estamos na vida terrena justamente para que a gente possa se adiantar moralmente então é inteligente é sábio de nossa parte que a gente aproveite essa curta vida terrena para poder fazer esse trabalho por isso que ela vai dizer valem portanto quaisquer empenhos sacrifícios provas e testes que recompõem os tecidos dilacerados da alma advindos das anteriores atitudes insensatas é como se fosse a pessoa que aguardasse muito tempo por aquela oportunidade de reparação e que agora está diante da oportunidade de ouro tipo tudo que eu queria era uma grande chance e agora eu tenho essa grande chance de mostrar a minha competência de mostrar a minha sede de vencer a oportunidade de agarrar essa oportunidade toda a aprendizagem propõe esforço para ser assimilada e toda a ascensão exige o contributo da persistência da força do valor moral a gente não consegue ascender sem esforço próprio então vai ser doloroso vai ser de sofrimento vai ser afetivo mas se a gente perseverar a gente vai conseguir vencer e aí Joana faz uma analogia em relação às provas e às expiações ela vai dizer semelhante ao que se sucede na área civil o delinquente primário que tem crédito é aquele que vai passar pelas provas o rei incidente é convidado a multa e prisão domiciliar e conforme o caso aquele que não se corrige é conduzido ao regime carcerário e diante de leis mais bárbaras em alguns casos é até conduzido à morte esse é o caso das expiações o encarceramento a pessoa não tem mais a escolha de enfrentar as provas ou não porque ela já usou o livre-arbítrio para fazer más escolhas escolhas malogradas então agora o livre-arbítrio ficou cerceado o amor de Deus vige em todas as suas leis então é por isso que esses mecanismos do alto visam sempre a reeducação a reabilitação de nós que somos todos esses criminosos ou réus primários ou aqueles que já são nos reincidentes na falta e aí Joana dá exemplos de algumas expiações o encarceramento nas paresias as limitações orgânicas e mentais as paralisias as patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio certos tipos de loucura de cânceres de enfermidades degenerativas que acabam se transformando num recurso expiatório para o infrator reincidente e ela dá exemplos de erros que podem ter culminado nessas expiações suicidas premeditados homicidas frios adúlteros contumazes exploradores de vidas vendedores de prazeres viciosos como drogas sexo álcool jogos chantagem e muitos artigos da crueldade humana catalogados nos estatutos divinos é interessante a gente perceber que são situações bastante comuns então a gente pode imaginar num planeta de provas e expiações o quanto as expiações não devem ser raras Joana também vai falar que cada ser vive com a consciência que estrutura então no fundo é uma escolha nossa e aí ela dá exemplos de escolhas de provas expiatórias lembra daquele caso que Jesus contava sobre o cego de nascença que não tinha sido porque ele nem seus pais tinham pecado mas que o amor de Deus se manifestasse nele pois é há como diz Joana em nome do amor casos de aparentes expiações seres mutilados surdo-mudos cegos paralisados rancenianos aidéticos dentre outros que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção por isso é importante a gente não estigmatizar e a pessoa com paralisia com patologias congênitas que tem um caso assim de psicose grave câncer enfermidades degenerativas isso necessariamente é porque é uma pessoa que é um infrator reincidente não necessariamente a sabedoria do alto é tão grande que ela até nos ajuda a não julgar não criando esse nexo causal e aí ela dá alguns exemplos excepcionais Jesus que jamais agiu incorretamente e nasce de uma forma muito humilde e simples Francisco de Assis que elegeu a pobreza para ascender mais e teve as dores do próprio corpo que não expurgavam débitos mas mostrava a grandiosidade de enfrentar essa dor que edifica Ellen Keller que foi uma escritora conferencista ativista norte-americano surdo-cega do século XIX tão inspiradora Steinmetz que foi um engenheiro eletricista matemático polonês e criou mais de duzentas patentes sobre artefatos de eletricidade e magnetismo com o objetivo de avançar a nossa ciência que todos enfrentaram dificuldades escolhidas para que eles pudessem dar essa coragem e conforto moral aos enfraquecidos então Joana diz as expiações podem ser atenuadas mas não sanadas então sabe aquela situação não consigo me livrar disso recorro a todas as formas possíveis e imagináveis para poder me livrar dessa limitação dessa situação persistente dessa dor e não consigo não consigo tem momentos que ela até atenua um pouco mas ela sempre me acompanha é um discurso próprio de um caráter expiatório enquanto as provações diz ela constituem forma de sofrimento reparador que promove as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal às vezes a gente tem a noção assim meu Deus expiação parece perda de tempo né mas não é é justamente o preparo a reabilitação necessária para que a gente volte naquela condição de antes e possa agora pela experiência bem escolher diante de uma nova oportunidade a consciência não perdoa no que concerne a deixar no esquecimento o crime perpetrado o seu perdão se expressa mediante a reabilitação do infrator as origens do sofrimento estão sempre portanto naquele que o padece no recôndito do seu ser nos painéis profundos da sua consciência então não adianta tentar colocar o nome de outras pessoas no nosso sofrimento ele é nosso bom aí Joana fala sobre as causas kárnicas e as causas atuais que ela chama de emoções perturbadoras que a partir de agora a gente vai falar sobre isso ela diz os impulsos e lutas que induzem o indivíduo a perda da individualidade escravizando aos padrões de conveniência vigente são relevantes como desencadeadores de sofrimento ou seja às vezes nós sofremos porque nos perdemos nessa reencarnação viemos com o ideal predefinido com o caminho correto a seguir e nos desviamos perdendo a nossa própria individualidade e nos deixando escravizar por certos agentes que na verdade tem um valor neutro que a gente deveria conferir valor a eles e dentre esses fenômenos psicológicos que ela chama sobre correspondentes emocionais ela vai apontar o desejo o ofuscamento o ódio e a frustração todos dramas atualíssimos bom o desejo esse é inclusive um conceito psicanalítico mas aqui no que Joana traz o desejo está significando outra coisa é como se fosse um sinônimo para as más paixões que quando desvirtuadas podem nos levar a derrocada moral então ela começa dizendo o seguinte o homem extrapola as aspirações quando não consegue distinguir o essencial e o supérfluo e se atormenta pelo desejo mal conduzido ambicionando além das suas próprias possibilidades e transferindo de uma para outra forma de amargura em que padece o desejo é um corcel desenfreado que produz danos e termina por ferir-se na sua correrinha insana quando a gente coloca uma coisa na cabeça que ninguém tira quando a gente se indigna com uma determinada situação e não tem forma de nos apaziguar quando a gente cultiva a irascibilidade a irritabilidade e passa a ser um grande reacionário então Jonah diz toda vez que o desejo exorbita ele gera sofrimento em razão de tornar-se uma emoção perturbadora forte que desarticula as delicadas engrenagens do equilíbrio se assemelha a uma febre voraz que faz arder as nossas energias aniquilando então aqui por exemplo a gente poderia pensar no campo sexual esse desejo que não consegue ser satisfeito um desejo que não pode ser saciado sempre com aquela ânsia de querer mais as ambições materiais o desejo de ser rica milionária de ter uma vida faustosa que pode me levar por exemplo a trabalhar até a exaustão a abdicar das melhores coisas da minha vida só por conta do desejo de ser rica nesse sentido a função desse desejo desenfreado e aí ela vai falar uma coisa importante mesmo na realização edificante o desejo tem que ser conduzido com equilíbrio a fim de não impor necessidades que não correspondem à realidade e virar o fanatismo que é muito comum também além do desejo ela também fala sobre o ofuscamento que é um sinônimo para a fascinação que ela vai dizer ele decorre da presunção e do orgulho é a causa de sofrimentos em razão do emaranhado de raízes na personalidade do homem ambicioso e deslumbrado como narciso ante a própria imagem refletida no espírito então todos que temos componentes narcísicas muito contundentes precisamos nos acautelar em relação a isso acreditar-se superior aos demais inacessível ao próximo colocando barreiras no relacionamento com as outras pessoas por diversas razões diferenças sociais diferenças raciais diferenças de convicção por acharmos que estamos gozando de uma situação de destaque e esse ofuscamento permite as fantasias do trânsito orgânico sem a claridade que discerne entre as metas reais e falaciosas da vida é como se fosse um grande engano humano de nós mesmos como se a gente criasse uma imagem superestimada supervalorizada de nós e transformássemos essa imagem porque nós somos o ódio que nas suas irradiações destrutivas comburem as energias de quem o sustenta enquanto muitas vezes atinge aqueles contra quem se dirigem caso permaneçam distraídos os deveres relevantes ou em faixas mentais equivalentes ou seja o ódio faz mal para quem o cultiva mas pode atingir aquele para o qual o ódio está direcionado a depender se o outro permanece distraído dos deveres ou das faixas mentais nas quais estaciona então a gente precisa também se prevenir quanto a isso o ódio é nascido da loucura do amor não atendido a psicanálise também elucida em relação a isso ódio e amor são parcelas da mesma equação que partem dessa hostilidade inata dessa poção de agressividade dos instintos agressivos inatos no ser humano e que precisam de um reajustamento inequilíbrio de nossa parte e aí ela vai falar que produz incêndios devoradores que o ódio é causador de muitos sofrimentos é interessante hoje como o ódio é um afeto comum a própria cultura de ódio inspira isso a crítica a mordaz a condenação do diferente daquele que pelas convicções eu decido detestar a gente precisa realmente se preservar em relação a isso é lógico que nós sempre teremos escolhas pessoais afinidades diferenças mas desse ponto chegar ao ponto do ódio parece que é como se a existência do outro ameaçasse a minha própria existência então a gente precisa rever essa loucura essa grande deturpação que a gente faz e por fim a frustração a frustração é algo do tipo faz parte da essência humana e realmente é uma emoção muito perturbadora que a gente precisa ter cuidado de como direcioná-la Joana vai definir responde por sofrimentos que seriam limitáveis não fossem as exageradas esperanças do homem em suas confusas ideias de auto merecimento que infundem crenças falsas nas possibilidades que não lhe estão ao alcance se supõe credor de títulos que não possuem e se frustra entregando-se a reações inesperadas de depressão ou de cólera fugindo da vida ou atirando-se rebelde contra ela e seus valores então na base da frustração está o orgulho né esse sentimento de que eu mereceria algo a mais do que realmente tem essa confusa ideia de esperar muito mais daquilo que mereço de me supor credora de benefícios que por diversas razões não me chegam muitas vezes até para que eu possa me educar né e aí Joana fala sobre o que fazer né perante esse enfrentamento da frustração ela vai dizer que à medida que a gente vai adquirindo o real valor nosso sem se autodesprezar mas também não se superestimando se a gente vê que tem pouco ou quase nenhum merecimento pessoal a gente vai se equipando de harmonia de fé de coragem para enfrentar as necessidades Paulo tinha uma frase em relação a isso né em relação a esse nenhum merecimento pessoal quando Lucas por indicação dele resolve escrever atos dos apóstolos Lucas fica muito empolgado dizendo que vai grafar no livro esses momentos célebres quando Paulo fez as curas quando Paulo foi brilhante o quanto que as pessoas amavam Paulo e aí Paulo dá uma resposta muito interessante né ele vai dizer que mais ou menos assim Lucas por amor a mim não me confira louros que não mereço o mérito sempre foi do Cristo nós só somos replicadores da sua mensagem a gente só tenta viver aquilo que ele veio nos ensinar então coloque ênfase nas lutas para que todo cristão tenha certeza de que não há vida sem sacrifício coloque ênfase nas perseguições mas não diga que elas foram injustas diga que nós merecemos todas as perseguições e precisamos ter perseverança ou seja coloque tinta de coragem de bom ânimo e não faça uma homenagem a mim nessas palavras então esse reconhecimento é um reconhecimento maduro do ser sobre isso que Joana fala ela também diz se os empreendimentos não oferecem os resultados desejados como é natural o ser maduro insiste e persevera até alcançar até a constatação de que tudo bem então deve ser outro o campo de atividade a desenvolver ou então persevera até receber a resposta favorável do trabalho de quem investiu ou seja o amor é um antídoto para todas essas causas de sofrimento porque aure do divino psiquismo essas bênçãos maravilhosas que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões ele é sempre o conselheiro sábio em qualquer circunstância orientando com eficiência e produzindo resultados salutares que propelem ao progresso e à felicidade e aí finalizando gente Joana diz na raiz de qualquer tipo de sofrimento sempre será encontrado como seu autor o próprio espírito a dor é o meio de levá-lo de volta ao amor então nos damos por satisfeitos de falar bastante sobre as origens dos sofrimentos e eu espero que essas palavras tenham sido assim sem culpa sem recriminação que ninguém tenha se sentido ofendido mas que a gente possa estar mais consciente também da nossa responsabilidade pessoal em relação a isso então é mais ou menos isso agradeço penhoradamente a paciência a companhia a presença de todos domingo que vem a gente volta se Jesus assim permitir e agora vamos orar para agradecer Senhor Jesus Pai de misericórdia e bondade nós te agradecemos por esse momento de reflexões sobre o sofrimento dai-nos o consul e o conforto a toda dor para que nós possamos perseverar e seguir sempre adiante que o mestre de misericórdia e bondade nos abençoe e nos proteja nos ilumine e envolva com sua paz que assim seja um grande abraço gente até a próxima